Alô, São Gonçalo! Temos conversado com as pessoas na rua e temos percebido a desconfiança, o descrédito, a falta de interesse pela política, por causa dos corruptos. Temos que interromper esse ciclo de corrupção em nossa cidade, assim como fiz em Brasília, no impeachment, interrompendo aí o ciclo de corrupção e já ia para quase duas décadas. Vamos nessa linha. Não roubar e não deixar roubar o dinheiro público. Não roubar e não deixar roubar.